Música Essa rápida palavra aqui de gratidão e agradecimento a todo o pessoal da Ciência Social A todos vocês que fazem esse povo de Caraí tão feliz, Alessandra A vocês, Júlia, Dani, a todos vocês, do diretor, supervisor, motorista, ao que serve, ao que ajuda Ao colaborador, ao que, às vezes, aquele que não aparece, que não está aqui na frente Mas que está com todo cuidado, porque eu fiquei pensando Como pode uma secretaria, que eu quero falar pra vocês, que é a menor secretaria Música Um mês o tempo voa, eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto, mas eu ainda sou Pequeno demais, viu Três meses e o tormento, esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Vê se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor, me deixa ficar E se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade É quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então, por favor Então, por favor Então, por favor, me deixa ficar aqui